Vou caçar um... Ah, moleque! Não, não é você, mano. Ah, eu fui com... Cai com o Gelly! Meu Deus! Eu fui com uma siqueira sem PC. Você é o Sr. Vinicius? Pô, o cara não sabe nem meu nome, Didi. Vai se foder, mano. Não, é porque você tem duas pontas, né? Caralho, que lixo, mano. Nossa, o Gelly é o maior lixo, mano. Bom, galera, então é a hora do Vinicius tomar uma surra com o Gelly Clash. Aí, galera! A batalha é eu e o Gelly. A próxima vez eu vou tentar pegar o Didi. Eu já cheguei tomando um... Gelly Clash. Uma bela de uma bunduada aqui, parceira. Que isso! O cara já chegou pro Relâmpago assim, mano. Que gracioso, amigos. Ah, nós vai nessa, nego, parça. Eu acho que o deck do Gelly é o mesmo deck que eu, mano. Esse Siqueira é bichão mesmo. Esse Siqueira, hein, rapaz. Esse Siqueira... Nossa! O deck do Gelly é igual o meu, mano. Certeza. Beleza, beleza, beleza. Pô, chatinho esse seu Gigante ali. Achei bem chatinho, na verdade. Que porra de troco foi esse, Gelly? Pô, pra matar o Gigante, né, meu amigo? Que lixo, véi. Aí, galera, eles estão tomando suau ao vivo, véi. O Gigante já tava morto, Lec. Na moral, você brisou, véi. Não, mano. Ia dar mais uma pancada na minha torre, meu parque. Não ia, Lec. Nem pegou, mano. Você acha que vai ser o melhor aqui. Mano, eu tô falando... O deck do Gelly é igual o meu, mano. Não é, não. É igual o meu deck, cara. Nossa. Pô, que? Por que? Por que um Espírito de Fogo se eu mato o meu? Porque o meu Espírito de Fogo é mais mítico que o teu, porra. Não, não era pra ir na torre, bosta. Porra, que merda. Pô, ele errou, trouxa. Rapaz, mas esse cara é muito boladão extreme. Aqui. Ah, matou meu Espírito de Gelo, seu sem vergonha. Vai, 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 vai. Mais um P.E.K.K.A. Matou. Vai, 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 vai. Ah, véio. Caramba, só tem 40 pessoas assistindo só. Vai, galera. Vocês tão vendo o mito humilhando o Jerry Clash, véio. Isso. Divino é mito mesmo. Dá uma hora pra tu ver. Ai, caralho. Pô, tu deu muita sorte, mano, na moral. Ah, entendi. Dei sorte. Aí, Didi. Dei sorte, tá vendo? É, achei ele. Aí, pegou, 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 pegou. Que delícia, véio. Pô, meu iPad tá travando, velho. Que bosta. Ó o desculpinho, tá ligado? Ah, não, Vini. Não, 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 não. Valeu, Siqueira. Partida essa, moleque. Ih, Zebe. Ih, Zebe. Rapaz, mas o Siqueira, ele é molhão. Queria logo dar três coroas, filho. Ah, vai te encerrar, Vini. Acho que eu sou bosta desse relâmpago, moleque. Ah, mano, pegou com o tronco. Desgraçado, mano. Didi já sabe quem ganhou, né, Didi? Já sabe quem ganhou aí, Didi? Puta que o pariu, galera. Bora dar like, porque caralho. Tô vendo aqui, tô vendo aqui na live agora. Ele fica falando besteira, falando que não valeu. Ah, aí ó. Quando nivela a carta, o bagulho é louco, tio. Não tem gema que compra a vitória. Aham. Como nivela a carta, filho. Todas as vezes que eu batalho contigo, meu parceiro. Aí não tem gema, né, cara. Quando nivela, não tem gema que ajude, né, cara. O choro é livre, mano. Tamo juntos. Ah, cara. Esse galera da live aí também. Tchau.